Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui a Encantos, onde a ciência e o místico se encontram. Neste vídeo vamos descobrir os benefícios da bardana para o corpo, para a mente e para o espírito. E vamos experimentar fazer uma tintura para limpar o fígado, receita de Rosemary Gladstar. Vou-vos deixar o link do livro dela na descrição deste vídeo. E vamos fazer uma pulseira para afastar as energias negativas. Isto é uma sugestão do Scott Cunningham, cujo livro também vou deixar o link na descrição do vídeo. Têm também os marcadores de tempo, se quiserem saltar para algum tópico em específico. E se gostarem de plantas, tanto como eu, deixem um fixe e subscrevam o canal para acompanharem os próximos vídeos. Vamos então descobrir a bardana. A bardana é constituída por cálcio, magnésio, fósforo, ferro, inulina, sesquiterpenos, glicosídeos, flavonoides e óleos voláteis. É uma das melhores plantas para problemas de pele, seja aplicada topicamente ou ingerida. Ela trata eczema, pesorias e outros desequilíbrios hormonais que se demonstrem através da pele, como acne e aquelas borbulhas super gigantes. Ela é uma excelente solução de limpeza para pele seca, irritada ou simplesmente com comichão. Podem utilizar o chá como cataplasma ou simplesmente acrescentá-lo à água do banho. Ela é um excelente remédio para limpar o fígado e as raízes estão a ser estudadas pelo seu potencial anticancerígena e antitumoral. Ela faz parte de uma fórmula anticancerígena utilizada pelos nativos americanos e é por isto que ela está a ser estudada. Para além disto, ela ainda limpa o sistema linfático e para isso basta bebermos 3 a 4 chábulas de chá por dia, pelo menos durante 3 dias para sentirmos o seu efeito. A nível de cultivo, ela é super fácil de cultivar porque é uma planta invasora que ocorre espontaneamente cá em Portugal. Qualquer tipo de solo para ela serve perfeitamente. É resistente e gosta de água de vez em quando. As cápsulas das sementes estão cheias de pequenos ganchos que se prendem às pessoas e aos animais. Por isso, se não quisermos ter uma infestação destas plantas, devemos cortar estas cápsulas de sementes antes delas abrirem. Normalmente, desta planta é utilizada a raiz, no entanto, as folhas e as sementes são bastante utilizadas em bálsamos e em cataplasmas porque é delas que vêm as propriedades para a pele. A nível de segurança, ela é uma planta bastante segura, no entanto, não recomendada a grávidas por poder ser um estimulante uterino e pode ter efeito diurético, pelo que não deve ser tomada se existirem cardiomiopatias ou se tiverem hipertensão. Vamos agora descobrir as suas propriedades mágicas. A bardana é associada ao género feminino, ao planeta Vénus, ao elemento água e tem como poderes proteção e cura. Ter esta planta seca pela casa é ótimo para afastar e repelir energia negativa. No entanto, se o fizerem, não se esqueçam daqueles ganchinhos das cápsulas das sementes, principalmente se tiverem animais em casa. Ela é muito utilizada em incensos e em feitiços de proteção e podemos colher a raiz desta planta quando a lua está em quarto minguante, secar, cortá-la aos pedacinhos e usar como contas em fio vermelho para fazer pulseiras que podem ser utilizadas como proteção e é isso que nós vamos fazer já mais daqui nada. Para já, vamos experimentar fazer então a nossa tintura para limpar o fígado. E para esta tintura, vamos precisar de raiz de bardana, raiz de dente de limão, um pauzinho de canela e vodka. Para a nossa tintura, vou utilizar este frasco de vidro. Ele vai ser reutilizado, portanto, quando reutilizarem frasco, certifiquem-se que primeiro é um frasco que veda bem e segundo está bem lavado e bem limpo. Se quiserem, podem ainda limpar com álcool antes. Para a nossa tintura, vamos precisar então de uma parte de raiz de bardana. Eu vou colocar uma colher de sopa. Vamos precisar também de uma parte, portanto, eu vou colocar de sopa de raiz de dente de limão. Eu não vou seguir arranjar raiz, portanto, vou utilizar folha. No entanto, raiz é o ideal. E vamos colocar um pauzinho de canela que eu já desfiz aqui com o meu almofariz. Portanto, vamos colocar um pauzinho de canela. E agora, por fazer com vodka, o ideal é que o teor em álcool seja o mais alto possível. Portanto, se vocês conseguirem comprar gine, que tem mais álcool ainda do que a vodka, melhor. Vamos pôr só o suficiente para cobrir as nossas ervas, pelo menos por mais um centímetro. E às vezes acontece que elas absorvem o álcool. E aí temos que meter depois mais um bocadinho. Portanto, verifiquem a vossa tintura, pelo menos no próximo dia, para verificar se está tudo bem ou se precisamos de acrescentar mais um bocadinho de álcool. Este é o nosso resultado. E agora ela vai ficar num local quente e solareno a macerar durante 4 a 6 semanas. Malta, muito importante, aconselho-vos a rotular a vossa tintura com o que é que é e quando é que vai estar pronta. Após as 6 semanas, vocês vão coar a tintura e armazená-la num frasco diferente. Quando a minha estiver pronta, eu vou publicar os resultados no meu Instagram. Se vocês quiserem, tem um link na descrição do vídeo. E desta tintura, vamos tomar uma colher de chá, 3 ou 4 vezes por dia, pelo menos durante um mês, para vermos resultados. Agora, vamos fazer a nossa pulseira para afastar energia negativa. E para isso, vamos precisar de raiz de bardana e fio vermelho. Tenho aqui então o meu fio e a minha raiz de bardana. Já furei previamente uns pedacinhos, para ser mais fácil de colocar. E basicamente, o que nós vamos fazer é colocar esses pedacinhos no nosso fio. E aí Tchau, tchau. Podem continuar e preencher toda a pulseira, podem colocar alguns pendentes, podem basicamente colocar tudo o que vocês quiserem, que seja para o mesmo efeito que a bartana, que neste caso, proteger contra energias negativas. Malta, já temos a nossa tintura, já temos a nossa pulseira, obrigada por estarem aí desse lado, espero ter partilhado informações úteis e digam-me nos comentários se vocês conheciam ou não a bartana. Vemos no próximo vídeo, fiquem bem!